Viva Petit, num jogo que muda após a expulsão do Seba Pérez, difícil para o Boa Vista. Já havia a limitação também do Malheiro, de não poder contar com ele. Que leitura faz destes 90 minutos? O que aconteceu aqui em Braga? Acho que entrámos bem. Temos logo um remate de Esco Salvador, que o Mateus faz ali a defesa. E depois o Braga começou a controlar um pouco o jogo. Nós sabíamos também que o Braga ia entrar forte, depois do último jogo aqui em sua casa para a Liga dos Campeões. Queria decidir rapidamente e nós tínhamos trabalhado, dentro daquilo que é a nossa identidade, levar um bocadinho os jogadores do Braga a perder um pouco a paciência, porque iam errar e nós íamos ter as nossas oportunidades para poder criar perigo e concretizá-las. Depois o Braga faz o golo, nós conseguimos reagir. Depois a expulsão acaba por, num minuto, dois amarelos e torna-se mais difícil. Conta um adversário com qualidade e soframos o 2-1, mas mesmo a acabar a primeira parte, porém, temos duas oportunidades claríssimas. Do Bruno Lourenço, que poderíamos ir para o intervalo com empate. E ao intervalo disse-lhes que íamos ser mais difíceis, mas que tínhamos de ter paciência, íamos ter as nossas oportunidades também para finalizar. Mas acontece logo o 3-1, uma grande penalidade. Não vou falar aqui se há falta sobre o Raul Alberto ou não. Deixo para vocês. E a partir daí fica mais fácil para o Braga. Nós ainda tentámos, conseguimos circular bem a bola dentro da nossa identidade. São apenas três pontos que nós perdemos. Também dar aqui uma palavra aos nossos adeptos. Foram fantásticos que nos vieram apoiar, porque isto não apaga aquilo que nós fizemos ao longo destas semanas, destes cinco jogos que temos atrás. E agora há que focar, estar triste pelo resultado, e focar-nos naquilo que é o próximo jogo já. Noutras circunstâncias, se o Boa Vista estivesse numa posição de fim de época, a precisar de pontos, poderia ter tido uma exibição mais contida na segunda parte. Esta liberdade com que a equipa está neste arranque de campeonato permitiu-lhe também fazer com que os jogadores acreditassem que mesmo com 10 era possível ainda reverter o resultado negativo? Sim, é o processo que nós estamos a evoluir, de jogo para jogo, a ambição que tento passar para estes jogadores, porque conheço muito bem este clube, com uma história muito grande, tem 120 anos, que tem vários títulos, e isso vê-se para aquilo que tem sido ao longo destas cinco semanas, do aparecer do Boa Vista, mas, como eu disse ontem na antevisão, temos de ser humildes, porque ainda estamos na sexta jornada, foram apenas três pontos que perdemos, mas queremos já reagir no jogo com o Famalicão. Em relação à expulsão do Seba Apera, já teve a oportunidade de falar com ele? O que é que se passou? Conseguiu perceber? Mais vale estar calado, porque, infelizmente, estava a ser um bom jogo, e acaba por o jogo decidir ali na expulsão. Mas ainda vou saber o que é que foi. Mas, creio que a equipa de arbitragem, essa decisão, acaba por estragar o jogo? Não é a equipa de arbitragem. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, em casa de um candidato ao título, como o próprio treinador disse, e nós sabíamos que ia ser difícil, com 11, mas com 10 ainda se torna mais difícil, mas acho que nunca fugimos da nossa identidade. Eu quero valorizar aquilo que foi o trabalho dos jogadores. Há alguns aspectos a melhorar, por alguma imaturidade da nossa parte, dali de algum ajustamento também, como falou do Malheiro não poder jogar, e temos que ajustar ali com o Salvador, porque estamos em decisão entre o Luís e o Salvador, mas o Salvador é um jogador mais experiente, que já jogou ali várias vezes naquela posição. Há dias que corre bem, outros dias que não corre bem, mas há que levantar a cabeça e continuar. Antes de libertar, não terá impacto negativo esta derrota? Acredita que há uma reação rápida? Não, nem quando estávamos a ganhar, não éramos os melhores, como se costuma dizer, nem agora por esta derrota. Agora temos que saber analisar, corrigir e preparar já o próximo jogo em nossa casa, um jogo difícil, como são todos, e preparar para ganhar três pontos. É esse o nosso objetivo.